Fala aí galera, está começando mais um vídeo das nossas... As histórias! Olha lá, a Tamizinha está lavando roupa galera, e eu estou trabalhando aqui no notebook. Já são quase meio dia, 11h40 da manhã, e eu estava fazendo nada de manhã cedo, estava só coçando, e a Tamizinha já estava colocando foto no nosso Instagram, para quem não sabe, segue nós lá no Instagram também, que a gente coloca stories praticamente todo dia, muita foto bonita, a Tamizinha edita, coloca lá, a bichinha é fera. E agora ela está lavando roupa, e eu estou trabalhando. E estamos aqui no Camping do Tamanduá, na cidade de São João Batista do Glória, bem do ladinho aqui de Capitólio, faz parte da Serra da Canastra. Então assim, estamos hoje mais relax, entre aspas né, trabalhando um pouco aqui no Camping, aproveitando a estrutura. E é isso aí galera, daqui a pouco vai ser o nosso almoço, nem sei que vai ter almoço hoje. O que vai ter hoje amor? A cara dela, ela não sabe menos que eu. Encontrei uma opção. Olha lá, olha lá. Olha só o telefone da Tânia. Ele responde gente, isso é coisa da Dark Web isso aí. Galera, então é isso aí, hoje vai ser um vídeo mais assim mesmo. Para quem você deseja enviar esta mensagem? Olha só. Deu louco? Nada para ninguém? Para quem você deseja enviar esta mensagem? Meu que saco. Deixa eu pegar aqui, peraí gente. É ao vivo isso aqui, olha só. Não foi nada, que chata que tu é. Pronto. Acha que a hora parou. Era a amiga da Tamizinha lá do iPhone. Ah, não vou falar iPhone porque eles não patrocina a gente. Então é isso aí galera, vamos lavar a roupa, lavar a louça. A louça eu já lavei. Quem sabe a Tânia fez o café da manhã ou eu lavei a louça. Bem caprichadinho, né amor? Tá bom, amor. Começou a galera com o Motocerra, eles estão cortando os eucaliptos lá atrás. Agora, por isso que eu peguei a câmera para gravar para vocês, só agora eles pararam. Mas já vamos conversar de novo. Então é isso aí galera, hoje vai ser um dia assim mesmo. No campo. No campo. E aí galera, e como o Ricardo falou, hoje é dia de lavar a roupa, né? Então vou mostrar um pouquinho aqui como eu faço. Quando geralmente não tem máquina de lavar, não tem nenhum tanque, eu geralmente uso dois baldes. Esse aqui eu peguei emprestado aqui da Marta, do camping. Então assim, aqui eu coloco um sabão amaciante e bato a roupa, esfrega um pouquinho na mão. Então, nesse balde aqui eu enxurgo, depois eu estendo. Eu sempre trago comigo, sempre levo com a gente as cordinhas, alguns grampos, né? Então eu consigo estender. Hoje tem um sol um dia bonito, bastante vento, então vai secar rápido. E é assim que eu faço, vou mostrar um pouquinho para vocês. E essa é a Tami fazendo amizade com a galera aqui, ó. Olha aí, amizade com a galera aqui no campo, gente, ó. Olha aí, ó. Esse é o nosso amigo, esse é o Best Friend, que está alimentando ele já. Estamos engordando ele. E a motosserra não para de rocar, o rapaziada lá atrás está nervosa. E eu sigo editando o videozinho aqui, galera. Vamos lá. Olha aí galera, e terminei depois de quase duas horas lavando roupa. Lavei nossos tênis também. Muita roupa aí, ó. É bom que hoje tem um ventinho, tem sol, então vai secar bem rápido. O Ricardo ainda continua editando o vídeo. Quase acabando. E agora eu vou preparar alguma coisa para nós comer, almoçar, né? Já são quase uma hora da tarde. 1h15 já. 1h15. E olha aí galera, ó. Almoço está pronto já. Na verdade é o que sobrou de ontem, né? Já Tami só... Antes de ontem, na janta de ontem. Antes de ontem. Eu esquentei, né? Uma parte e hoje esquentei mais uma outra parte. E olha só, só fez um tomatinho, cara. A galera aqui, ó. Top demais esse tomatinho, tá? Tomatinho de cereja. Adoramos, né? Hoje é dia de muito trabalho. Hoje é. Hoje é, né? Cansada já. É, e o tempo está meio nublado. Hoje aqui tem a céu azul, mas o outro lado está nublado. Talvez hoje até a gente vai fazer a cachoeira aqui do camping ainda, né? Isso, vamos ver se a gente vai fazer lá. Que é bem bonita também. Falaram que é bem linda. E não fica muito longe. Fica 20 minutinhos daqui. Aí galera, agora a sobremesa. Já que não tem cachaça para tomar, fazer uma caipirinha, né? Ô louco! Está bem doida noja. Vamos comer uma sobremesa. Tá bom. Se ficará ficar certo isso aí, não desperdiça. Ó, até o cheirinho já está doce, gente. Até o cheiro já está doce. Nossa. Que delícia, gente. Adora o abacaxi. Bom. E aí, enquanto isso, minha roupa seca, né? Estou feliz da vida com esse sol. Tem um ventinho. Daqui a pouco está tudo seco. Boné, tênis. Duas horas depois. Duas horas depois. Quem gosta do abacaxi, gente? Deixa eu ver. Vê se está bom. Vê se está bom. Mas filma, né? Vai filmar comer e não vai se filma. Tá bom. Tá bom. Está muito doce, meio aguado. A parte que eu peguei. Lá vai eu, galera. Lá vai eu lavar a loucinha. Aqui no Camp tem uma cozinha comunitária, né? Tem duas, na verdade. Tem dois lados ali que tem geladeira, fogão, pia. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Lá atrás, não nessa construção aqui, primeira. Eu não consigo apontar, tá? Mas lá na frente tem o banheiro. É banheiro masculino e feminino, bem limpinho também, muito top. E aqui ela também está pegando água aqui, ó. Do lado de fora da cozinha aqui, ó. Pegando água para lavar o restinho da roupa. E eu estou indo lavar a loucinha. Porque se não eu apanhei na bundinha. Se eu não lavar a loucinha, eu apanhei na bundinha, gente. Você não tem noção? Ele perguntou para mim, eu tenho que lavar a louça mesmo? Ele fez uma pergunta. A regra é clara, né? E quando eu estou bem que ela estava trabalhando? Eu também, lavando roupa. Eu estava editando vídeo. Né, gente? Eu vi. Ela cozinhou, ela esquentou a comida, gente. De ontem. Ontem eu já lavi a louça. É aqui, galera. Aqui é a cozinha. Deixa eu acender a luz também aqui para mostrar para vocês. Tem os dois lados. Tem o lado de lá, o lado direito. E aqui do lado esquerdo. Eu já vim aqui. Eu já acostumei com esse lado de cá. Está bem escura a imagem, né? Mas aqui. Opa, quase que eu aqui. Ó. Tem luz aqui, mas é mais escuro. Aí tem a geladeira, tem os armários. Se você quiser colocar alguma coisa com cadeado, comida. Fogão aqui muito bom. Lixeira grande. E a pia. E é isso aí. Vamos lavar a louça. Essas cozinhas de uso compartilhado, cozinha comunitária dos campings, galera. Tentem sempre deixar mais limpo do que vocês encontraram. Como é de uso comunitário, né? O pessoal, claro, do camping vai limpar também, de vez em quando e tal. Mas se você conseguir manter limpo o lugar, fica melhor para todo mundo, né? E lá está o Tami já. Está só me observando, voltando com a louça. A bichinha não. Meu Deus, não tiro o limite, gente. Nossa. Não sei se é amor ou é raiva. Nós estamos chegando aqui, então. Ó, amor. Loucinha lavada. Secou também? Não, secou não sei quem, né? Não tinha pano. Minha camisa é dry fit da Alpen. Aí ela se não seca. Ela seca rápido, não molha. Aí agora eu vou deixar o Tami secar a louça. Meu Deus, gente, aqui é o farol. O farol veio até aqui agora. Nossa. Parece ir, né? Gente, meu Deus. Nem vou falar. É, nem vou falar nada. Galera, é isso aí, então. Esse é um dia, nosso dia aí. Ó, solzão. Agora limpou mais o tempo. Motosserra. Motosserra está complicada, né? Hoje está o dia. Nós vamos na cachoeira hoje ou não vamos? Aqui do camping. Agora saiu só, está calor, né? Mas está cansado. Tami está cansado, gente. É que a gente veio para cá e a gente não parou nem o dia ainda, na verdade. A gente não parou para descansar nada. Só noite para dormir. A gente vai domingo da tarde, meia-noite, uma hora da manhã. Fica lá trabalhando, editando vídeo, editando foto. Pensando nos roteiros dos vídeos. E eu acho que hoje não vou ficar de boa. Baixei mais séries. Vou assistir. E amanhã a gente vai nessa cachoeira. Tem outra cachoeira aqui também, né? Bastante coisa hoje. Um caminhão agora? Um helicóptero. Ah, um carro com plástico aqui em cima. Olha essa candalocinha, ó. Cadê? Cadê? Fique ligado nesse vlog para mais dicas. E olha só, galera. Que pôr do sol abençoado. Que incrível. Mais um dia. Já é o terceiro. Vai ser terceira ou quarta noite que a gente está dormindo aqui. E olha só que incrível. Pôr do sol acontecendo agora. Golden Hour. Olha só. Aqui está a nossa barraca. O camping já mostrou em outros vídeos também. Mas o camping assim é bem bacana, tá? Tem a noite de iluminação. Mas dá para desligar na hora de dormir. Um espaço aqui bem grande para estar colocando o carro. Motorhomes maiores. Banheiro bem limpinho. Cozinha compartilhada. Então assim, um lugar bem incrível, tá? E vou contar um segredinho para vocês. A Marta, que é a mulher que cuida aqui do camping. Ela levou hoje a tarde a gente ir lá na cachoeira. Mas a gente ia gravar para vocês. Só que assim, estava pegando um pouco de sombra já na água. E a gente decidiu fazer um vídeo novo. Mostrando a cachoeira então amanhã, no próximo vídeo. Então hoje a noite vai ter um risoto. Então eu vou fazer um risotinho com queijo da canastra. Vai ficar incrível, tá? Porque o risoto dela já fica bom. Agora imagina com o queijinho da canastra. Galera, é isso aí então. Daqui a pouco a gente mostra mais sobre a janta daí. E galera, já escureceu. Já tomamos um banho. E eu estou preparando a nossa janta. Hoje vai rolar um risoto. Já estou fazendo caldinho de legumes aqui. Aqui já estou picando alguns legumes. Cebola, alho. Então vai ser um risoto de queijo gorgonzola. E queijo da canastra. Só não tem mussarela. Mas é isso aí. Risoto de queijo. E outra coisa que não tem, que é importante, é um vinho. Vinho branco, né? Eu gosto de fazer com vinho. Fica uma delícia. Mas não tem. Então vai assim mesmo. E o Ricardo está aqui, né? Está escuro? Está escuro. Depois eu me mostro. Depois eu te mostro. Então tá. Vou deixar vocês me acompanhando um pouco aqui. Fica uma delícia. É, galera. Eu preciso urgentemente comprar uma colher de silicone. A minha quebrou o cabo. E daí depois eu perdi a parte de silicone dela. Não achei mais. Porque senão eu vou acabar com a minha frigideira de teflon. Agora eu vou colocar o caldinho. O Ricardo falou que ele vai me dar uma de presente natal. Não, mas tem que ser antes de natal. Não, tem que ser antecipado. Ah, antecipado. Então tá bom. O teste não ganha essa. Ah, então tá. Antes de começar a colocar o caldo de legume, galera. Eu gosto de botar vinho. Mas se você bota uma xícara de arroz arbóreo, você coloca metade de vinho. Vinho branco seco. Só que não tem. Então vai sem vinho mesmo. E agora você vai acrescentando o caldinho de legume. Conforme o arroz vai cozinhando. Não pode colocar tudo de uma vez. Porque ele tem que ir soltando aos poucos o amido. Pra ele ficar bem cremosinho. Galera, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui no... Na quantidade de arroz. Mas fora não vai, né? Amanhã a gente almoça. Se tiver alguém que mora aqui em Capitólio. São João Batista do Glória. Aí, olha o queijo agora. Agora é a melhor parte. Primeiro vamos botar o gorgonzola. Esse gorgonzola podre é muito gostoso. É podre. Tem gostinho forte. Bem forte, bem bom. Vou mexer um pouquinho. Nossa, olha só, gente. Quem tá babando comigo, levanta a mão. Ah, levanta não. Mete o dedo no like aí. Levanta a mão eu não vou ver, né? Tem que deixar um comentário. Se chegou até aqui no vídeo. Que vai ser mais ou menos a parte final desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam desse risoto. E quando a gente voltar algum dia pra nossa casa. Ou a gente montar algum... Tem algum sítio pra receber os seguidores, queridos. Vamos fazer uns risotão lá pra galera daí. Essa é a promessa pra daqui uns 10 anos. Agora é o queijo da canastra. Queijo da canastra. Raladinho. Nossa, que delícia. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Mexe. Nossa, gente. Nossa, eu senti de falta da minha colher de silicone. Ah, mas tá uma delícia. Mesmo sem colher de silicone. Não é legal mexer com uma concha. Galera, olha. Olha só esse prato. Nossa. Comeria mais uns... Umas três pessoas. Três, quatro pessoas aqui. Tu acha? Eu tenho certeza. Se é pra seis pessoas isso aí. Não, não. O cheiro, gente. Que nem eu falei antes. O cheiro. Nossa. Desligou? Tá pronto? Tá pronto. Olha que delícia. Meu Deus do céu. Hora de servir, galera. Nossa, mãe do céu. Capricho. Pode caprichar. Pode caprichar. Não precisa ter vergonha das câmeras. Depois tu repete. Nossa. Só pra ficar gourmet, gente. Olha só. Top, né? Que delícia, cara. Parabéns. Isso é muito foda. E galera. Ah, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Agora nós vamos comer. Experimenta primeiro. Ah, vou experimentar primeiro. Ô, sério. Isso aqui tá muito bom, gente. O que não tá bom é a luz, né? Mas tá muito bom isso aqui. Tá muito bom. Se vocês não fizeram ainda o risoto de queijo gorgonzola, façam. Dá pra usar o queijo parmesão também, né? O mozzarella, mais o gorgonzola. É uma delícia. E se não pegaram a receita certinho que a Nata me explicou, manda uma mensagem no YouTube que aí a gente passa. É isso aí, galera. E bateu aquela vontade de comer um docinho, gente. O que a gente fez? Pegou a lata de doce de leite. Só por Deus. Ainda que eles vão parar. E tamo aqui, ó. Na colherzinha, gente. Vamos começar a fazer trilha rolando daqui a pouco. Meu Deus do céu. Galera, a gente vai subir pra barraca daqui a pouco. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Tchau. E não deixe de acompanhar. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto